Eu vim aqui querendo me expressar Sou MC de saudades eu vou falar Eu vou falar de alguns amigos meus Na Babilônia infelizmente morreu Boudinho novamente eu quero te ver Oi camiseta, mó saudade de você Tô boladão, HB e gordão O da Coreia, menor da missão Só de lembrar eu sei que a bala vai comer Saudade dos criados, a veja tá do pé Menor bebê é uma saudade de você O menor cão, nunca vou te esquecer Tô bolado pelos amigos meus Infelizmente o menor falecer E pro Deregão apresa a liberdade Vou de uma saudade de você Saudade menor foco que o Tupac Mano, Natal, nunca vou te esquecer Eu sei que o cara preto cria se bolou Se brotar na VJ, a bala vai voar Saudade dos cria, parava tudo Na tropa do meu mano, TH E pro Deregão apresa a liberdade Vou de uma saudade de você Saudade menor foco que o Tupac Mano, Natal, nunca vou te esquecer Eu sei que o cara preto cria se bolou Se brotar na VJ, a bala vai voar Saudade dos cria, parava tudo Na tropa do meu mano, TH Eu vim aqui querendo me expressar Sou MC de saudades eu vou falar Eu vou falar de alguns amigos meus Da Babilônia infelizmente morreu Boldinho novamente eu quero te ver Oi camiseta, maior saudade de você Tô boladão, HV e gordão O da Coreia, menor da missão Só de lembrar eu sei que a bala vai comer Saudade dos cria, da VJ, a Tupi Menor bebê é uma saudade de você O menor cão, nunca vou te esquecer Tô bolado pelos amigos meus Infelizmente o menor faleceu E pro Deregão apresa a liberdade Vou de uma saudade de você Saudade menor foco que o Tupac Mano, Natal, nunca vou te esquecer Eu sei que o cara preto cria se bolou Se brotar na VJ, a bala vai voar Saudade dos cria, parava tudo Na tropa do meu mano, TH Alô, Dospi do Dendê, volta pra fuder Joga essa porra no YouTube, quebra tudo Deregão apresa a liberdade Vou de uma saudade de você Saudade menor foco que o Tupac Mano, Natal, nunca vou te esquecer Eu sei que o cara preto cria se bolou Se brotar na VJ, a bala vai voar Saudade dos cria, parava tudo Na tropa do meu mano, TH Alô, Dospi do Dendê, volta pra fuder Joga essa porra no YouTube, quebra tudo Saudade dos cria, parava tudo Saudade dos cria, parava tudo Saudade dos cria, parava tudo